Música Aperta, aperta, puxa Aperta que agora dá Vamos, vamos, vamos Aperta que eles vão se entregar É o mesmo que tem que jogar Ô professor, foi amarelo no Google Amarelo no Google Beleza É amarelo É isso Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta Aperta, aperta 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 Ó, nossa está lá, nossa, estou saindo aí, ó Nossa, olha lá, nossa, estou saindo aí Ô, a cruzada Só tem que apurar o jogo, só não com mais, cara Tocou a bola, calma, estou na borda Calma! Vou marcar, vou marcar! Segura! Segura a bola aí! Olha o meio, Romulo! Grava em cima! Aperta lá! Aperta! Vou apertar com o cara! Volta! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Eu completo agora eles, hein! Vem, vem! Volta! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vai fazer o gol! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vitor! Estão em dois! Boa, boa, boa! Tá bom! Puxa! Puxa! Isso aí, Gullizaba! Isso aí! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!